Bom, acho que chegou a hora. Vou falar sobre a Fazenda, tá? Vou dar minha opinião. Muitos comentários. Estou vendo todos, quase todos. Vou dar minha opinião. Eu fecho com o certo. Eu não passo pano. O Brasil não é burro. Tá? Não venha com história fake. É um jogo. No mínimo, o espírito esportivo tem que se ter. Saber ganhar e saber perder. Chega de mal-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mal-caratismo, de falta de posicionamento correto com a família. Com o jogo, com sensatez. Vou falar pra caralho aqui. Calma aí. Vou largar o aço aqui. Respondendo a todo mundo que está aí. Louco, né? Não vou tirar a Ellen da casa. Ela é adulta. Ela sabe muito bem as responsabilidades que se tem. Com uma empresa séria. A Record está de parabéns. Não teve manipulação de nada. Existe o Play Plus que mostra o jogo de cada um que jogou ali dentro. Quem jogou bem, quem jogou mal. O Brasil viu isso. E escolheu, dentro de uma roça falsa, a Babi. É nítido que a Babi é campeã. Até a sexta-feira, era festa. Estava o Grupo A festejando. Somos as campeãs e tal. Lógico que eu torci e torço pela minha mulher o tempo inteiro. Claro. Só que não houve manipulação nenhuma da Record. Mas no sábado aparece doença. Aparece tem que sair. Aparece advogado. Aparece não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil é burro. Vocês são burros? Vocês acreditaram nessas histórias aí? Tem um nariz de palhaço aqui? Pô. Pelo amor de Deus, que é isso? Então, olha, gente. O que eu ensino para a minha filha, o que eu ensino para o meu filho, o que a gente tem dentro de casa, são princípios. O que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Sou da Vila do Pinheiro. Sou de uma favela. Vim da pobreza. Mas são princípios de caráter, de honra, de você jogar limpo. Quando eu jogava bola na Vila do Pinheiro, os meus treinadores pequenininhos, eu molequinho, falavam Cara, tem que saber perder. Você tem que saber jogar. Eu ensino isso para a minha filha. A hora que ela ganha, a hora que ela perde. Eu falo, filhinha, perdeu, mas tem que saber perder. Que tipo de comportamento é esse? Que você tem que ganhar tudo na marra, na opressão, na agressividade, com aliados e com adversários. Então, até a Recó tem que engolir isso. Opressão para cima deles. Se eu não ganhar essa porra na marra, estou fora, acabou, coisa e tal. E quem vem no bonde, vem se fodendo todo. Deu para entender? Por isso que eu falava dois meses atrás o que eu vi aqui. Qual era a minha linha de raciocínio? Puxem. Puxa todos os stories. Puxa todos os stories falando diante. Como é que seria o jogo? Nunca participei de reality. Não gosto de reality. Nunca assisti. Foi o primeiro que eu assisti. Só que eu entendi. Entendi bem. Quando eu comecei a ver o jogo, eu não me considero um cara burro. Graças a Deus. A própria Ellen diz isso. Quando eu comecei a assistir o reality, eu falei, porra, dali vai vir merda. Ali não tem personalidade, ali não tem caráter, ele está jogando só para ter os seus próprios benefícios. Três meses longe da minha filha, minha mulher. Três meses longe de casa. Três meses longe da gente. Minha mulher tem um conforto absurdo. Viaja todo final de semana. Trato com muito amor e carinho. Uma palhaçada dessa. Para uma palhaçada dessa. Claro que eu vou receber ela com o maior amor. Estou morrendo de saudade. Mas isso é uma palhaçada. Isso virou uma palhaçada. Outro detalhe. Eu comentei o tempo inteiro sobre a postura da minha mulher no jogo. Eu comentava sobre as coisas dela no jogo. Eu tenho esse direito. Só que aí falaram da minha vida pessoal. Porque é baixo, né? E tem que ir para um lado que... Tem que arrumar uma defesa. Tem que arrumar uma saída sendo baixo, né? Eu sou conhecido pela música. Eu sou conhecido através da música. Graças a Deus. No Brasil e no mundo. Todo final de semana, toda noite tocam músicas minhas. Algumas. Tenho 23 anos de história. Agradeço muito aos meus fãs. A Deus. A minha família. As orações das pessoas que gostam de mim. Que eu estou aí no jogo. Sempre. 23 anos de corrida. Sou conhecido pela música. Não sou conhecido por uma tragédia. Valeu? Respeito é bom e eu gosto.